Eu queria falar um pouco sobre essa questão de esquerda e classe trabalhadora, né? Então, porque a gente tem noções de esquerdas muito diferentes também, né? Então, por exemplo, o Trump, os Estados Unidos não têm uma esquerda teórica bem definida, né? Mas o Trump, ele tinha um discurso pró-trabalhador, e ele tinha um discurso de retornar os empregos para os Estados Unidos, então esse discurso de bem-estar social, de consumo, de trabalho. Então, ele correspondia a isso que a gente está chamando de classe operária. A Le Pen, ela usa essa mesma estratégia quando ela quer falar com essa classe trabalhadora, esses operários que são quem sofre em crise, quem perde poder de consumo. Então, quando ela fala diretamente que ela vai ter como prioridade essa classe, a questão do poder de consumo e utilizar o nacionalismo, né? Para isso, utilizar essa teoria que ela está trazendo aí de proteção, né? Do país contra essas crises, contra esses riscos que seriam os refugiados, a gente se confunde, né? Então, do que seria essa esquerda e essa classe trabalhadora. Mas o que a gente pode entender é que essa classe popular sofre muito nas crises, perde poder de consumo e tende a escutar quem vai defender os seus direitos. E a Le Pen, com esse objetivo de se tornar mais fofinha, como a Vanessa falou, de se tornar mais palatável a outros grupos, ela teve esse posicionamento, abriu mão de ser contra o casamento gay. Então, ela falou que, durante três anos, ela não ia mexer nesse tema. Ou seja, aquele pensamento de, ah, a extrema-direita eu já tenho comigo, né? Essa base, né? Que seria conservadora nos costumes, eu já tenho comigo. Então, para eu conseguir um outro grupo, eu vou mudar um pouco o discurso. E foi o que ela fez. E ela foi, inclusive, chamada de esquerda pelo Zemone, então, pelo candidato mais direita. Então, fica essa flexibilidade confusa, né? Para a gente entender o que seriam os votos da esquerda. Porque daí, se a gente for pensar numa esquerda progressista, nos seus ideais, mais liberais, ela se aproxima mais do Macron. Então, sobre a questão da crise climática, sobre a questão dos refugiados, que também o Macron não dá conta desse tema, mas ela se aproximaria mais do Macron. Então, eu acho que essa questão de trabalho, né? Como a crise do capitalismo, ela coloca muito em xeque o trabalhador, a gente tem cada vez mais dificuldade de definir o que seria essa esquerda da classe operária. Então, por isso que a gente fica um pouco confusa quando vai analisar esses números, né? E os políticos sabem disso. Então, o Trump, ele sabia com quem ele estava falando, né? A DEPEN também. E aí, mostra que é uma extrema-direita que tem mais qualidade, né? Mais compreensão do debate que está sendo feito. Diferente da extrema-direita que a gente tem no Brasil, que aí é outra coisa, que é uma extrema-direita neoliberal, entreguista aos Estados Unidos. E no Brasil, quando a gente vai falar de protecionismo econômico, nacionalismo, soberania, quem defende essa pauta é a esquerda. Mas não necessariamente é isso que ocorre nos outros países do mundo. No Brasil é, porque a gente tem uma direita totalmente entreguista neoliberal. mas o Trump era protecionista, defendia os empregos e trazer as fábricas novamente para os Estados Unidos. Então, eu acho que o mundo passa por essa transição. O capitalismo em crise coloca cada vez mais difíceis as definições da gente compreender. Então, por isso que fica um pouco em aberto. Obrigado. 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 Amém.